Tchururururu 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 Hoje acordei com a intenção de te falar tanto o que eu ouvi e percebi você fazendo a mim sem mero ser me dando de melhor a tempestade se passou quando eu ouvia só trovões brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou eu te agradeço só te agradeço canta eu te agradeço por toda graça que me deu todo amor todo amor que ofereceu sem o merecer eu te agradeço pois sei que um dia me escolheu me escolheu entregou tudo que era seu e me fez viver te agradeço tchurururu 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 hoje acordei com a intenção De te falar tudo que eu ouvi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o mero ser Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entretou tudo que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar tudo que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Você me mereceu Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo que era seu E sem se encerne E sem se encerne Eu te agradeço Eu te agradeço A CIDADE NO BRASIL